Salve-te agora. Pois tu tens a Mel, ele tem a Carolina, mas tu já levas avanço. Tu tens a Penélope. Já vou. Como é que está a ser a paternidade? A paternidade? Eu vou acompanhando, eu vou acompanhando-me nas redes. Sim, a paternidade está a ser um desafio, mas está a ser uma coisa lindíssima. Mas tens-te surpreendido no papel de pai? Agora mais, agora mais. Sinto que... Ó pá, olha para isto. Ó pá. Aqui acho que ela nem sabia onde é que estava ainda. Não, mas diz-se, estava sempre muito confortável. Estava, estava. Isto é colo do pai, sim. Já, já tem... Fez ontem oito meses. E tem sido uma aprendizagem gigante. E agora mais porquê? Porque é mais exigente agora? Eu digo agora, mas no meio desta pandemia. Ah, estava no quadro da pandemia. Podemos contar sempre com a nossa família, até porque estamos sozinhos, praticamente sozinhos aqui em Lisboa. Toda a nossa família está no Algarve e estamos quase... Esta tua t-shirt é bonita. Ela está a ser rir da t-shirt. Tu estás a rir da t-shirt. Ela está a ser rir da t-shirt. Tu não paras, tu não vais parar, pois não. Agora estou numa pausa. Estás por razões óbvias. Estás também por causa da pandemia, certamente. Mas não, porque isto é muito rápido. Podemos fazer isto e encher o corpo em meses, num ano, ao menos de um ano. Então faço uma pausa para poder decidir bem o que é que eu vou fazer assim. Isto também dá para uma outra conversa. Um dia podemos ter aqui e alimentar uma conversa a partir das tatuagens. Todas estas tatuagens que tu, portanto, com as quais tu vestes a tua pele, têm história? Têm uma razão de ser? Nem todas. Acho que, e para muitas pessoas que tatuam, acho que às vezes as tatuagens representam o momento em que estavas a viver. A imagem que tu, quando tu olhas, representa... Quando olhas para aquela tatuagem, lembras-te onde é que estavas, como é que estavas. Isto é uma história. Isto é uma história. Não que a tatuagem tenha de significar, ou seja, o leão, ou o índio, ou a faca, nada disso. Mas representam uma fase da minha vida. Qualquer coisa. Portanto, tu podes ler a parte da tua vida através das tatuagens do teu corpo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, também têm sido momentos marcantes. Sim, claro, claro. E é por isso que às vezes espero, porque não faz sentido fazer. Tens alguma dedicada à Penel, porque não há momento mais marcante. Ainda, quer dizer, temos os dois, eu e a Mel, mas é mais este... É uma espécie de feijão que temos aqui. É o teu feijãozinho. É o nosso feijãozinho, mas nós quase que fizemos para dar sorte. Ela vai crescer e esse pé de feijão vai também crescer. Não, isto fica assim para sempre. Esta é para sempre. Não é como na música. Olha, e os medos... Que medos é que se tem por uma filha ou por um filho? Medos. Na tua perspectiva. Eu acho que é... Em Nervosim, estamos numa época tão complicada. É toda a hora. Medos a toda a hora. Agora, estar na creche é medos desta pandemia, de protegê-la do... Ela já foi para a creche? Sim, sim, sim. Medo... Acho que também a pensar no futuro. Meu Deus! Nem se mexia. Esta foto foi fácil. Isto é só para a foto ou é mesmo assim? E ela fica ali... Agora já não, agora já não. Já nem consegue estar quieta. Agora já não tens quieta, claro. Agora já não consegue estar quieta. O que é que se sente? O que é que se sente quando se tem um filho assim, colado à pele? É uma sensação única. É indescritível. O cheirinho, o quentinho, olhar para ela e é parecida comigo e com a Mel. Ou seja, é nossa. Olhar para os pezinhos dela, são parecidos com os meus. Olhar para os olhos, para o nariz, são parecidos com os da mãe. Ou seja, é uma mistura nossa e nada nos vai tirar isso. É uma coisa que é nossa, foi criada por nós e só depende de nós que ela seja uma boa pessoa e que tenha uma boa educação. É responsabilidade e entregá-la ao mundo. Acho que é isso que me dá mais medo, é onde ela começar a perceber o que é que está à volta dela e que não é bom, muitas das coisas não são boas e tentar protegê-la do pior.